Olá pessoal hoje eu estou aqui ó para mais uma aventura olha só pessoal o que eu encontrei nessa minha aventura essa linda casa abandonada pessoal ó e olha a paisagem disso daqui é um lugar muito top mesmo linda e eu vou mostrar para vocês pessoal essa casa aqui ó essa casa pessoal tem uma lenda que essa casa era do coronel o rei do café essa casa que pertenceu a ele e e pela lenda e o pessoal conta aí é que ele pessoal morreu nesta casa aqui e essa casa aqui pessoal ela é assombrada assim é a história que o povo conta eu não sei dizer se é verdade ou não eu só tô contando a história que o povo me contou e eu vou mostrar para vocês pessoal aqui dentro dessa casa olha para vocês ver olha essa janela aqui pessoal ela é uma janela bastante antiga ela toda em madeira olha aquele detalhe lá em cima uma casa aí um casarão né pessoal bem antigo mesmo olha essa entrada aqui por ser uma casa uma casa pessoal aí que era de um coronel aí o rei do café aí ó para vocês verem e aqui é a entradinha pessoal vou entrar aqui e aqui é a varanda da casa né a janela ali pessoal toda em madeira aqui no chão e aqui no chão aqui ó o pedaço de uma porta o ninho de passarinho aqui ó uma data aqui pessoal parece que dia 23 de março 77 uma coisa assim antigamente o tipo que eles faziam janela né tinha tipo uma escadinha E aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu pegar meu farolete aqui, que tá escuro, minha lanterna Aqui era cozinha, ó Ó esse pedacinho aqui de azulejo aqui, ó Bastante coisa aqui, pessoal, de uma granja O forro da casa já caindo aí Essa parede aqui, ó, que bonita, pessoal Bastante linda Nossa janela E aqui, ó Aqui é tipo uma dispensa, ó Aqui um ninho de beijaflor Olha aqui dali, pessoal Sinistra essa casa E o povo comenta aqui, pessoal, que essa casa aqui Devido aí o rei do café que morreu nessa casa aqui, né Diz que é assombrada aqui Ó Ó Bem sinistra mesmo essa casa Mas é um casarão, né Ó aquela janela ali, ó Ó essa porta aqui, pessoal, ó É uma porta Ó o trinco dela aqui Antigo, já enferrujada, ó E ela é daquelas portas, pessoal, ó Que ela fecha tipo uma janela, ó Tá vendo? Tipo uma janelinha aí Aqui provavelmente era a sala, ó Ela é toda de tijolinho, pessoal, ó De barro Aqui, ó Um quarto aqui Ó Bastante Folha aqui dentro Eu sinto, pessoal, que tem alguém andando atrás de mim Eu sinto uma presença Que parece que tá me acompanhando aqui dentro dessa casa Ó Mas não vou deixar de mostrar pra vocês, pessoal Olha o forro Aqui é um corredor, ó Um corredor aqui Olha pra você ver aqui Tipo uma entrada de ar Coisa assim Aqui, pessoal, ó Um quarto Mais outro quarto, ó O chão em açoado, pessoal Já todo se decompondo aí, né Bastante grande, pessoal Aqui mais um quarto, ó Ali uma caixa de abelha ali, ó Uma janelinha aqui, pessoal Olha a vista que o morador tinha Impressionante, ó Impressionante, ó Uma vista aí, ó Magnífica E aqui, pessoal, ó Mais um quarto aqui, ó Uma escada aqui, pessoal Olha a janela Vou pegar a lanterna aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês, ó Olha essa janela Todo momento, pessoal Eu sinto A presença de alguém Do meu lado Me arrepiei inteira Realmente Essa casa aqui, pessoal Ela Tem energia negativa aqui dentro Eu tô sentindo isso E é isso aí, pessoal, ó Quem gostou do vídeo Não deixa de se inscrever Deixa seu like Comenta Compartilha Que é importante E eu vou finalizar Esse vídeo aqui, pessoal Mostrando pra vocês aqui Essa casa aqui, ó Eu vou dar uma volta aqui Pra mostrar pra vocês aqui, pessoal, ó Atrás dela Que eu não mostrei Olha como ela é A frente dela E aqui, ó Tem uma varanda aqui Olha que varanda Impressionante O tipo O arco Que se torna Essa varanda Muito linda Olha pra vocês verem Que impressionante Muito linda mesmo Essa casa Mais que traz aí, né, pessoal Uma história triste Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau